Processo 48.500.000.040.2012.99 Recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul, Centrais Elétricas, S.A. Em face do AI-135 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da fiscalização dos dispositivos regulamentares dos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 2007, relativas ao ciclo 2010-2011. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 18 de junho de 2012, foi realizada a fiscalização na Eletro-Sul para avaliar o cumprimento das posições estabelecidas na Resolução 270 de 2007, que é aquela da passada variável. Em decorrência, foi emitido o TN, acompanhado em relatório de fiscalização. Após a análise da manifestação da empresa, na maior distribuidora, a S.F.E. emitiu o AI com multa de R$ 40.488. Em 2 de 10, o funcionário enviou o recurso, requerendo que a pena aplicada fosse declarada insubsistente ou alternativamente, caso se entenda pela existência da penalização, que sejam reformados os enquadramentos das supostas infrações, aplicando-se a penalidade da advertência, ou que seja promovido um TAC, conferindo a decorrente o direito de levar a cabo a recomendação apresentada pela S.F.E. e isentando da aplicação de multa, ou que seja reduzida a penalização aplicada, ou que seja arquivado o TN. Após a análise do recurso, a S.F.E. mantive a penalidade de multa e encaminhou o recurso para a diretoria. Em 21 de 1 de 2013, foi sorteado para a análise do recurso e em 1 de 4, a Procuradoria emitiu o parecer 163. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 163.2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A penalidade... Desculpa. Pô, eu me acostumei com o Luiz Eduardo. A Procuradoria recomenda também a não celebração de TAC, uma vez que a petição não foi submetida segundo a Resolução 3.33.2008. A penalidade foi aplicada em decorrência do desculpimento do limite de nível de qualidade na prestação de serviços de transmissão em 4 funções de transmissão no período de junho de 2010 até o final de maio de 2011. As indisponibilidades consistiam em desligamento durante a execução de serviços de ampliação e ou manutenção e intervenção de urgência, desarme durante o processo de equalização dos TAPs do transformador, né? Ou disjuntor. Em seu recurso, a transmissora informou que a maioria dos desligamentos ocorreu durante a execução de serviços de manutenção programada, tais como a ampliação de substituição e execução de serviços de manutenção no sistema de proteção da linha. Defendeu que atuou diligentemente em todas as funções de transmissão que ultrapassaram o padrão de frequência de outros desligamentos no período de junho de 2010 até o maio de 2011, sanando os problemas relacionados. Informou ainda que, desde a data das últimas ocorrências descritas no relatório de fiscalização, não ocorreram mais desligamentos intempestíveis na referida das funções de transmissão, o que indicaria a efetividade da atuação da empresa na resolução dos problemas operacionais ocorridos e o seu compromisso com a qualidade do serviço prestado. Após a análise da manifestação da concessionária, a SFE não acatou a justificativa apresentada. Apesar de os desligamentos terem ocorrido durante o serviço de ampliação, eles não foram antes caracterizados como sendo para execução de ampliação, situação em que seria o isento de desconto a passar a variar e por indisponibilidade. Sendo assim, os desligamentos foram considerados como acidentais, decorrentes de serviços de ampliação e outras funções de transmissão. Por esse motivo, não possuem isenção de desconto da parcela variável. Segundo a SFE, os desligamentos decorrentes de intervenções de urgência também são classificados como outro desligamento e não foram desconsiderados por aquela superintendência, pois nenhum deles foi motivado por fatos considerados como fortuitos de força maior, entre outras exceções previstas na regulação e no contrato de concessão da transmissora. O entendimento da SFE foi ratificado pela Procuradoria. Reconheço que a EletroSul possui bons níveis de qualidade no serviço e que no momento do desligamento estava atuando no sentido de manter tais índices. Mas a regulamentação é clara de isentar a empresa de penalidade por disponibilidade e não, né? Aqui discutidas, isentar a empresa feriria o princípio da isonomia. A EletroSul é entre as transmissoras, sobretudo as estatais, uma daquelas que jamais foi afetada pela parcela variável. Pelo contrário, ela recebe recursos da parcela variável daquelas que pagam. Mas ela fez uma intervenção que resultou em um desligamento, embora não de grandes proporções, e não tem como perdoar. Diante do exposto, que consta do processo registrado, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo de reposto pela EletroSul contra o AI-135, que trata da fiscalização do dispositivo regulamentado do artigo 22 e 32 da resolução, e aqui eu tenho que colocar o valor da multa, que é de pouco mais de R$ 40 mil, dizendo que ele deve ser corrigido nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Bem, é digno de registro, o escutador Edivaldo falou, que de fato a EletroSul não tem enfrentado a nossa pauta aqui de recurso e processo político, porque ela de fato tem demonstrado um bom desempenho, tanto no prazo de construção dos empreendimentos, como na própria qualidade da prestação de serviços. Em votação. Voto com o relator. Também volto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela EletroSul, Centrais Elétricas CA, contra o alto de infração no 135.0.2012, SFE, no valor de R$ 40.488, que trata da fiscalização dos dispositivos regulamentares dos artigos 32 e 33 da resolução 272.007. Próximo item.